Oi, seja bem-vindo a este Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em Salmos, capítulo 130, versos 6 a 8. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Assim como um vigia passa a noite toda em claro, em seu posto, e anseia pelo raiar do dia para que possa descansar de suas atividades e entrar no repouso, assim também aquele que aguarda ansiosamente a volta de Jesus, que deseja ser liberto deste mundo de dor, de pecado, de sofrimento, muito mais do que esperar é ter a certeza de que o dia vai raiar, de que Jesus vai voltar. E isso nos dá mais ânimo, mais esperança e perseverança na nossa jornada. Vamos orar? Grande Deus, Criador de todas as coisas, o nosso mantenedor. Nós queremos neste dia, Senhor, nos entregar a Ti e dizer da nossa esperança e certeza de que muito em breve este mundo que está em trevas, em dor e sofrimento, verá a luz de Jesus raiando, a estrela da manhã chegando para nos libertar deste mundo. Nós queremos, Senhor, fazer um pacto contigo de permanecermos vigilantes, aguardando ansiosamente por este encontro. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajude a mantermos a fé e o foco em Ti. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.